Várias regiões do Iêmen sofrem com a violência. Na província de Laje, 16 rebeldes chiitas morreram em um atentado com uma motobomba e em uma emboscada. As ações teriam sido executadas por combatentes leais ao presidente do país, Abdurabu Mansur Hadi. O sul do Iêmen é cenário de combates violentos entre forças partidárias de Hadi, refugiado na Arábia Saudita, e milicianos chiitas conhecidos como Houthis, que tentam tomar o controle de todo o país. Em Adem, a segunda maior cidade do país, combates foram travados nas ruas entre simpatizantes de Hadi e os rebeldes apoiados por militares leais ao ex-presidente Ali Abdullah Saleh. Além dos combates, os aviões da coalizão liderada pela Arábia Saudita bombardeiam diariamente desde 26 de março posições dos rebeldes chiitas no Iêmen. A ofensiva provocou centenas de mortes e deixou milhares de feridos.